Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste belíssimo canal, desta vez o último vídeo do ano de 2023. É um vídeo típico, simples, não tem muita coisa, não é muito larga e interessante, mas é aquele vídeozinho que eu faço todo fim de ano, anunciando as férias. Certo, então, ano passado eu fiz um vídeo anunciando as férias, uma coisa, olha, todo o último vídeo do ano é um vídeo anunciando as mudanças para o ano seguinte. Neste caso, não, eu vou anunciar as mudanças para 2024 quando o canal voltar ano que vem. Se a vez vai ser um vídeo só, se despedindo mesmo. Agradecer aí todo mundo que me acompanhou, acompanhou o canal aí neste ano, em 2023, acompanhar quem me conheceu em 2023 e seguiu acompanhando aí o canal, as coisas tudo, em 2023, quem já está comigo há bastante tempo, enfim. Muito obrigado aí por mais um ano, espero que ano que vem possamos crescer muito mais juntos, né? Muita coisa vai mudar para o ano que vem, tá? Já posso garantir isso para vocês, muita coisa, a produção de conteúdo, método de produção de conteúdos, vídeos, entretenimento, assim, isso é bem diferente, porque o interesse do povo hoje mudou, né? Não é mais, tipo, eu digo em duração de vídeo, por exemplo, hoje a galera não quer mais saber de vídeo de 10, 15 minutos, o cara só quer ficar aí em YouTube Shorts, TikTok, então, assim, os meus vídeos, eu curto vídeo longo, né? Vídeo longo, eu gostava dos episódios da saga que eu fazia 30, 35 minutos, gosto de um Rect que tenha 15, 20 minutos, uma gameplay que tenha 15, 20 minutos, eu gosto de vídeo longo, né? Mas infelizmente não é mais o interesse das pessoas ultimamente, ultimamente é só TikTok Shorts, TikTok Shorts. TikTok é uma plataforma que eu não produzo conteúdo e também não pretendo produzir, porque eu não curto muito TikTok, assim, assisti muito TikTok na minha vida, já fiz muitos vídeos reagindo a TikTok aqui no canal, vocês estão ligados, mas assim, hoje TikTok já não é a lá, mas a coisa que eu mais gosto de fazer é passar o tempo. Curto vídeo, curto Shorts, Shorts, eu passo o dia assistindo YouTube Shorts, mas, e é isso que a galera tá gostando ultimamente, né? Então eu vou focar um pouquinho menos em vídeo longo, a partir do ano que vem, e focar um pouquinho em vídeo curto, né? Mas é claro, estratégia, né? Pô, aumentar os números de inscritos, aumentar os números de likes, é... os números de inscritos aqui do canal aumentou muito esse ano por conta de alguns Shorts que eu andei postando, e não foram nem Shorts do conteúdo do canal, tipo, eu postei um edit do Inter, do Inter aqui da Porto Alegre, do meu time, cara, deu mais de mil visualizações, o número de inscritos cresceu horrores numa madrugada, da noite pro dia, então, tipo assim, imagina os Shorts que forem do conteúdo do canal, vai ser muito melhor, mas, cara, não é fazer todo o negócio só pra um Shorts, o que que eu pretendo fazer? Eu pretendo seguir aí com alguns videozinhos longos, né? Não todos, é... recortar, fazer tipo um short, corte, sabe? Pegar um trechinho do vídeo e postar no Shorts, aí a pessoa vê um trechinho do vídeo no Shorts, se interessa, vai ver o vídeo completo no canal, normalmente assim atrai pessoas, né? Porque Shorts é a coisa que a galera mais vê, aí vê um trechinho de um vídeo, pra partizinho de um vídeo, pra ter noção como é que foi o vídeo, aí a pessoa vai ver o vídeo completo, eu mesmo sempre faço isso, né? É... clica, entra no canal pra ver o vídeo completo, eu gostei do Shorts, eu vou ver a porra do vídeo completo no canal, então, assim, minha estratégia a partir do ano que vem, vou continuar com alguns vídeos longos, vou produzir bastante Shorts, às vezes, a maioria vai ser esses cortezinhos mesmo, só pra atrair a pessoa pro vídeo longo pro canal, como eu disse, e alguns aí ser diferenciados assim mesmo, Shorts, que eu foque no Shorts mesmo, de no máximo 60 segundos, né? A galera não gosta mais de 15, 20, 60 segundos, um minutinho, sabe? Tá. Ok, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso na minha vida, desde 2020, desde quando eu comecei, meu negócio sempre foi vídeo longo, sempre, sempre. Cara, as coisas mudou muito de lá pra cá, muito, eu nem sei como é que eu vou recomeçar ano que vem, mas eu vou tentar aí, vou dar meu melhor. Outra coisa que já é garantido que não vai ter vídeo mais todo dia, bueno, isso eu já tinha anunciado que não ia ter mais vídeo sábado e domingo, somente sábado e domingo, mas, a partir do ano que vem, se eu não me engano, não vai ter mais vídeo nem, nem terça, nem quinta, nem terça, nem quinta, nem sábado, nem domingo, vai ter vídeo só segunda, quarta e quinta, segunda, quarta e sexta, aliás. É um plano, tá? Não saiu do papel ainda, eu tô pensando se vai ser isso mesmo. Eu quero que tenha só três vídeos na semana. Cara, se tem uma coisa que cansa, você tem que gravar todo dia. Isso aí eu vou ter que abrir o jogo pra vocês mesmos. Se tem uma coisa que cansa, é gravar vídeo todo dia, achar um tema pro vídeo, um conteúdo pro vídeo, aí dependendo do vídeo tem que fazer um roteiro, aí a capa, a thumb, a edição do vídeo, cara, é muito, muito ruim gravar todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, gravar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí domingo fazer o cronograma inteiro da semana que vem inteira, né? Aí fazer o roteiro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí editar o vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Aí os vídeos já eram longos, aí editar segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é complicado então a partir do ano que vem vai ter três vídeos só por semana, vai ter bastante shorts, vídeo, não sei se é youtube, vai ter só três vídeos na semana, eu acho que segunda, quarta e sexta e bastante shorts pra vocês então eu acredito que nós possamos evoluir bastante esse é sempre o objetivo, o foco crescer, evoluir cada vez mais espero aplicar umas novas metas pro ano que vem porque normalmente é a meta de tal inscritos, meta de tal que vem começar a lançar metas legal, a última meta era 450 já bateu? já bateu? menor ideia, 460 alguma coisa, acho que tá é então meu foco aí, essas mudanças todas que eu acabei de explicar pra vocês é pra bater 500 inscritos e aí como eu disse, evoluindo, crescendo cada vez vez mais tá o que muita gente me pergunta zap eu nem consigo mais falar esses dois nomes e pensar do mesmo jeito que eu pensava antes sabe zap não é mais a mesma coisa pra mim teve só 3 vídeos esse ano inteiro 3 vídeos zap, 3 vídeos face não é mais a mesma coisa pra mim já é uma coisa que eu não me interesse mais em gravar tipo, tô cagando e andando se vai ter face zap pra um provavelmente não vai ter ano que vem eu sei que isso é coisa que dá visualização pra porra e eu deveria fazer porque dá visualização, dá engajamento e o povo me pede, olha se tem coisa que pedem é o que mais me pediram assim, o que mais me perguntam o que mais me falam é saga minecraft zap face duas coisas saga minecraft até parou um pouco porque eu decretei um fim mesmo não vai voltar saga minecraft até poderia mas eu decidi parar na sétima série aí tá, então não me perguntam desculpem então não me perguntam mais saga minecraft só me perguntam no zap face tem um moleque no instagram claro tem uma galera aí mas tem um um garoto específico que vive perguntando e a live é pergunta e a story pergunta e é o que? a caixinha de pergunta é pergunta eu fico com pena, tá ligado? porque a galera gosta e eu não faço e é ruim pra galera que gosta é ruim pra mim porque eu não tô me dando autoengajamento aí mas como disse eu não sei né se eu gravo o que eu quero o que eu gosto ou se eu gravo o que dá engajamento é assim o ano ainda não acabou estamos em novembro tem todo ano que vem pra eu decidir não sei se eu vou querer fazer algum projeto uma coisinha assim relacionada a isso porque a falta foi grande desses vídeos esse ano mesmo eu não quero que pra eu não quero que ano que vem tenha os mesmos vídeos que sempre teve o zap face mas também não tenha que nem não teve esse ano só teve três então eu quero fazer algum projetinho alguma coisa legalzinha assim relacionada sabe mas não ou os vilões é cara é só gravar tem roupa tem máscara tem tudo tem equipamento tem tudo aplicativos de edição programas de edição incríveis né que fazem os vídeos o zap face o mais realista possível sempre me sorço bastante nisso é só fazer só falta o querer tá ligado então o que mais eu poderia falar já falei se eu ia produzir um documento do shot entre 11 enfim eu falei se eu vou ter visto a quarta segunda, quarta, sexta é falar um pouco da minha viagem é gente olha o que eu tenho aqui o álbum de 2022 e o álbum de 2018 esse álbum não tá nem um pouco completo não tem nada completo por exemplo Rússia só tem um o Mário Fernandes esse desgraçado do Mário Fernandes não, peraí não é não da Elete não não é a mesma pessoa que eu tava pensando que era eu acho não, não é da Arábia Saudita tem só quatro do Egito só tem três figurinha no caso no Uruguai não tem nenhuma Portugal só tem três nenhuma nenhuma é o Cristiano o meu Bernardo Silva na Espanha só tem quatro De Gea Alba Isco e o outro que que eu não sei quem é Marrocos Marrocos só tem três como é que é Irã só tem três figurinhas coladas França só tem seis é o Varane o Corozoar que é do do PSG tem o Matuidi o Pogba o Lema Thomas Lema na Austrália só tem dois Peru 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 só tem cinco Dinamarca não tem nenhum Argentina só tem o Sérgio Agüero da Inglaterra só tem um da Croácia só tem dois da Nigéria só tem dois do Brasil só tem três o Alisson Renato Augusto e o Neymar eu quero fazer uma comparação seleção brasileira de 2018 seleção de 2018 esse álbum que tá completo mano eu já fiz um vídeo mostrando esse álbum aqui pra vocês esse álbum está mais completo do que nunca esse álbum que eu vou guardar pro resto da minha vida o álbum tá completo as legendas aqui o Luisito o Pistoleiro e o Erickson é que você tem o Manchester United hoje não sei cadê 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 quero o Brasil o Brasil quero fazer uma comparação seleção campeã da Copa cadê Brasil 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 ah Brasil onde o Croce aqui depois da Croce deu que beleza que beleza enquanto esse daqui só tem três que desgraça deixa eu fazer uma comparação goleiro com goleiro zagueiro com zagueiro eu vou fazer isso rápido porque eu ainda não acabei de falar vou fazer isso rapidamente goleiro Alisson segue sendo mesmo vamos ver titulares tá Alisson é Alisson tá o lateral esquerdo aqui é o Alexandro aqui é o Marcelo Marcelo óbvio lateral direita aqui é o Danilo lateral direita Daniel Alves Daniel Alves óbvio até agora 2018 tá ganhando zagueiros Marquinhos Chávez Silva seguem sendo o mesmo ah no caso aqui eu posso comparar o Éder Militão com Miranda cara o Miranda é um zagueiro desgraçado mas o Éder Militão pô titular disparado já é uma terra Éder Militão até agora tá isso aqui 2018 ainda tá ganhando Casemiro o Juliano o Juliano é meio campo não sei vamos lá Fabinho Douglas Costa Fabinho vamos vamos de Rafinha ou Juliano Rafinha Felipe Coutinho Felipe Poutinho Felipe Coutinho Roberto Firmino ou acabou aqui Roberto Firmino ou Antony Antony na época Roberto Firmino é uma azul jogando Gabriel Jesus Gabriel Jesus Neymar Neymar acabou eu não sei qual ganhou acho que essa daqui pô o que pensa Alisson Ederson em 2022 tá não deleto Alisson Ederson em 2022 ok Alexandre Danilo é bom bom Edrimitão Marquinhos e Thiago ok Casemiro Felipe Poutinho Fabinho cara Casemiro até vai agora Felipe Coutinho Fabinho Fred já tiveram seu auge já não eram mais a mesma coisa Paquetá Antony Gabriel Jesus até aí tudo bem Gabriel Jesus é outro que deleta que nem jogou a copa né só tá aqui Neymar Cafinho Charles e Thiago ok agora essa seleção aqui na minha opinião é muito melhor que eu conto pelo auge pelo auge 2018 o Alisson tava voando na Roma então sim em relação a Daniel Alves Marcelo Thiago Silva Marquinhos são os melhores na defesa que eu vi jogar pelo menos os melhores então Marcelo e Daniel Alves dois melhores laterais do mundo no seu auge ainda aqui Daniel Alves estava em PSG Marquinhos estava no PSG Thiago Silva também estava no PSG Miranda William também estava no Chelsea voando Paulinho não sei qual é o Paulinho não sei se é o mesmo Paulinho do Atlético Mineiro que está sendo convocado agora para o último não sei Fernandinho estava no Manchester City voando também Casimir também voando no no Real Madrid Renato Augusto no seu auge também lá na China não dá lá para ter um auge na China mas tudo bem Juliano não vi jogar o Juliano ficou o Tinho no seu auge aqui tá no Barcelona jogando lá de Soares e Mestre Douglas 4 não vi jogar firme no seu auge no seu auge no livro Gabriel Jesus eu não lembro eu não vi muito esse Manchester City jogar de Sérgio Agüero e Gabriel Jesus mas eu acho que na época é muito melhor que o Neymar Neymar eu acho que 2018 dava para essa seleção aqui dava para ter ganhado o Exo essa daqui também dava mas essa daqui dava mais ok eu desvirtuei muito do assunto mas vamos continuar a última coisa que eu tenho para comentar sobre a minha viagem eu estou anunciando as férias já que dia é hoje não faço ideia início de novembro por quê? e eu estou passado de ano eu vou para o oitavo ano oitava série só falta uma nota para sair tem um bagulho se eu passei em matemática em geografia eu não acredito que eu vá pegar para ser em português português já faz tempo que eu fiz a prova então eu não lembro mas eu acho que eu sei bem eu tenho dois pontos ainda de um trabalho então eu precisava de cinco então está muito tranquilo o português então já digamos que eu esteja passado matemática eu precisava de sete e meia e tirei oito geografia eu precisava de sete eu tirei oito ei cara eu não sei eu achava que em geografia eu ia bailar não tirei uma porra de uma nota do caralho em geografia isso é inglês inglês isso aí vai me fuder para porra por quê? por quê? a primeira nota de inglês foi uma prova que eu tirei três ou seja nem em dez eu ficaria com a média se eu tirar dez eu fico com seis um pouquinho só que aí tem um problema se eu tirar oito se eu tirar oito eu consigo pedir emprestado das notas que eu tenho sobrando a mais dos outros trimestres eu tirei um duzentos e dez pontos que é o que o colégio exige então eu acho que tá mais ou menos tranquilo o meu problema é eu vou descobrir a minha nota lá eu vou viajar eu vou para Florianópolis mesma coisa do ano passado eu vou para Florianópolis eu vou praia piscininha de polva depois eu vou pra Penha Penha lá em Santa Catarina também que é tem lá um passeio lá tem uma cidade do gelo muito legal mas vai e seguinte se vocês querem acompanhar o canal tá entrando em férias hoje então não vai ter vídeo se vocês podem acompanhar no meu Instagram no que eu conseguir registrar nos stories eu vou registrar então acompanhe por favor arroba joã pedrosaliba1 caso você queira acompanhar a minha viagem certo então assim o problema é que eu vou saber a minha nota a nota de inglês vai sair um dia depois eu tá lá o problema é eu estar lá e eu não eu descobri que eu não fiquei com a nota que eu precisava ficar o que eu acho muito improvável o que acontece eu ficaria em recuperação trimestral só que aí eu vou estar lá e não existe possibilidade de eu voltar ou seja eu faria a prova final a recuperação final que é o que que é o conteúdo de todas as provas do ano ou seja são três trimestres então são seis provas ou seja menos um cinco com esse trabalho dez conteúdos nossa mãe não tá assim mas eu vamos pensar negativo também vamos pensar aqui na positividade eu acho que eu tô passado se eu falo isso com uma insegurança do caralho tá ligado falo isso porque eu não tô afirmando nada aqui também porque eu também não tô afirmando porra nenhuma que eu só tô falando de boca pra fora mas é o que eu acho que vai acontecer enfim mais uma vez obrigado por esse ano incrível que foi espero que ano que vem seja mais incrível ainda com muitas e muitas novidades um beijo no fundo do coração de vocês boas férias a quem já está em férias não esqueçam de me seguir no instagram arroba joão pedro saliba um tá númerozinho um pra acompanhar minha puta viagem que eu vou fazer é e registrar o que der pra eu registrar tá bom valeu galera muito obrigado boas férias pra vocês e até ano que vem tchau 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 tchau